Longe de terra O sol e mais Sonhos de volta Não se desfaz Portugal chama É hora de voltar Todos os dias Vou sempre sonhar Há um fado no peito Que sempre me guiou Caminhos distantes Mas nunca me largou De todos os lados Um só desejo ter Minha terra querida Quero te ver Austral e tão longe Mas sinto atração Portugal lindo És minha paixão Portugal chama É hora de voltar Todos os dias Todos os dias Vou sempre sonhar Há um fado no peito Que sempre me guiou Caminhos distantes Caminhos distantes Tua atração Portugal lindo És minha paixão Estrela Tua atração Tua atração A CIDADE NO BRASIL